Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês um dos maiores mistérios do K-Pop, que é uma idol que fez seu debut e desapareceu. Sim, gente, ela faz o debut dela e ela simplesmente nunca mais é vista. Tem mais de uma década que a galera se pergunta onde diabos está a Ori? Ela fez o debut dela em janeiro de 2009 no Music Bank, ao lado de pessoas como SHINee, IU, e ela simplesmente depois desse debut stage nunca mais foi vista. O que será que aconteceu com ela? O nome verdadeiro de Ori era Baek Jihyan. Ela também era conhecida por seu nome japonês, Tanaka Sori, que é onde seu stage name se originou. Porém, um rumor espalhado na época dizia que seu stage name, Ori, viria da expressão em coreano patinho feio ou motsang em Ori. E foi com isso, de patinho feio, que surgiram rumores de que ela viria, que esse seria meio que o conceito dela, né? Que ela viria debutar com uma aparência mais normal e que depois ela voltaria, tipo, com uma aparência totalmente de idol perfeita, tipo assim, totalmente mudada, sabe? Totalmente o padrão coreano mesmo. E como a gente disse com apenas 14 anos, ela debutou com seu EP homônimo, né? Que chamava-se Ori também, com três faixas. E a title track seria It's Snowing, que, cara, é uma música muito doce, era uma musiquinha romântica, que falava sobre um amor, nessa coisa do frio, e que muita gente até julgava que se fosse ser uma música cantada por um dos grandes girl groups da época, tipo o Girl Generation, o Mayu, da vida, seria um grande hit, porque era uma música muito bem produzida. Ela fazia parte de uma empresa chamada Chang's Entertainment, ela era o único ato dessa empresa, era uma empresa super nova no mercado, nada conhecida. E o questionamento que a galera ficou impondo depois desse debut showcase dela foi que, tipo assim, como que uma menina, que é uma trainee, totalmente desconhecida de uma empresa X, tá fazendo, tipo, o Music Bank, que é um dos maiores programas de entretenimento, tipo, pra idols, né? Tipo, e cantores coreanos se apresentarem na Coreia, ao lado de SHINee, Girls Day, IU, no mesmo line-up, tipo, de onde que essa menina surgiu? O que que ela é? Por que que ela tem essas costas quentes todas, entendeu? Então a galera já começou, tipo, a meter o pau na menina, e infelizmente, depois da primeira apresentação dela, ela apenas com 14 anos, ela levou o título de pior debut stage da história do K-pop. E ela foi criticada por muitas pessoas que diziam que ela não cantava tão bem assim, e que ela não tinha uma aparência de idol, que ela era feia, e esse foi um dos estigmas que ficou no debut dela, e que todo mundo falava disso, então por isso até que ela ficou conhecida como o pior debut do K-pop. E depois de sua primeira e única apresentação, ela sumiu, ela desapareceu, e ninguém mais ouviu falar dela, ninguém sabe onde ela tá. E isso fez com que várias pessoas já começassem a criar teorias, várias teorias sobre isso, inclusive uma delas é que, na verdade, ela era uma tchebol, que é uma menininha rica, que, na verdade, tinha conseguido lugar no Music Bank do lado de Shani e a Yu, porque ela era de uma família muito rica, que tinha privilégios, né, e tinha conseguido ali, privilégio rico, né, privilégio de gente rica, que chama. E a outra teoria é que, na verdade, ela seria uma outra idol, que já elencaram ela com várias idols, que, tipo, ela teria feito cirurgias plásticas e teria voltado, e ela nunca teria dito que ela era a Ori, entendeu? Cara, uma das coisas mais sérias desse debut stage da Ori, porque, tipo assim, como foi uma coisa muito X, ela saiu do nada, foi tida como uma das piores apresentações, o pior debut stage da história do K-pop pros K-nerissons, que a gente sabe que podem ser bastante cruéis quando eles querem. Muitas teorias da conspiração foram criadas a partir desse sumiço delas, e como a Isa falou agora anteriormente, o maior deles foi que, na verdade, a Ori se transformou em outra idol. E isso perseguiu as idols que foram apontadas nessas teorias das conspirações, como, tipo, a nova Ori, durante anos. A primeira idol implicada nesse escândalo foi a Mina, do Girls Day. A galera começou a falar isso porque, tipo assim, eles começaram a perceber uma semelhança entre o rosto da Ori com o rosto da Mina, ambas nasceram no mesmo ano. Então isso foi uma coisa que perseguiu a Mina durante anos. A princípio ela levava na brincadeira, apresentadores de talk show, essas coisas de van show de variedades coreanas, falavam isso com ela, você parece aquela menina que desapareceu. Ela tinha, obviamente, que rir, que fazer aquilo, não sei o que. Mas só uma coisa que acompanhou a carreira da Mina e do Girls Day durante tantos anos, que a Dream Team Entertainment, que é a empresa das meninas do Girls Day, soltou uma nota, gente, por causa de uma teoria da conspiração de Kane Edson sem o que fazer na internet. A menina foi atormentada durante tantos anos que a própria empresa fez um comunicado e eles disseram o seguinte, Mina e Ori não são a mesma pessoa. Mina está chateada com esse tipo de rumor há muito tempo. Por favor, parem. Gente, qual que é o nível que tem que chegar? Tipo, a gente sabe que empresas, elas não mencionam muitos escândalos ou rumores ou coisas do tipo. Pra chegar a mencionar e falar sobre é porque o negócio tem tomado proporções gigantescas. Olha a proporção que isso tomou pra mina, gente. Tipo assim... Às vezes a internet exagera, né, gente? A galera tira as coisas de proporção em níveis absurdos. Uma outra idol que foi muito implicada por esses rumores foi a Sorri do Wonder Girls. E não só pelo fato da aparência dela ser muito parecida com a da Ori, ela também era sempre foi conhecida como a idol que não cantava tão bem assim dentro do Wonder Girls. Então assim, esses rumores também seguiram ela e perseguiram ela durante muito tempo. E que no começo é tipo só uma coisa de conspiracionista louco que tá fazendo uma piada de um membro na internet. Mas imagina você ficar anos e anos e anos a ver... Muito engraçado. E por causa de todas essas críticas e de tudo isso que aconteceu na época que a Ori debutou, ela já recebeu tanta carga pesada em cima dela, tanta gente falando, mas ela tinha apenas 14 anos que ela simplesmente sumiu. E uma das únicas entrevistas que ela deu a público, ela disse o seguinte... Atualmente uma das últimas coisas que a gente tem a respeito do paradeiro da Ori foi num canal de YouTube chamado Thaming Review, que é um YouTuber coreano, que ele chama pra entrevista uma ex-treini da mesma empresa da Ori, que treinava com ela ali na mesma época. E ela contou desse caso, falando assim, que pra todo mundo da empresa foi muito difícil ver o tanto de escrutínio, o tanto de comentário ruim que a Ori tava levando depois daquele debut stage que foi tido como muito ruim pras pessoas, porque ela não era uma cheibola, ela não tinha costa quente, ela tinha treinado mais de um ano ali na empresa, como todas as outras trainees normais. Ela era uma menina que, tipo assim, ela até chega a falar, a comentar nessa entrevista com o YouTuber que foi uma coisa até muito injusta, porque no stage, ao vivo, o stage foi até um pouco infeliz com a Ori, porque não fez jus a voz dela, que na verdade ela até cantava melhor do que a galera julgava que ela tinha cantado ali ao vivo, que ela era uma menina muito talentosa, assim, e que foi muito triste de ver que a carreira dela foi aniquilada por causa de tanto hate que fez uma menina que tinha 14 anos e o sonho de viver na música, de viver com a música, sumir e morrer, sabe? Foi uma coisa muito louca, assim, de ver que, tipo, na verdade era tudo no passado de um anterior de conspirações um tanto desocupado na internet e que a menina se escondeu à toa. Na maioria das vezes, as coisas não passam de exageros e conspirações na internet. E é muito triste a gente ver que, tipo, uma menina de 14 anos perdeu totalmente o sonho dela por causa de hate pesado, de críticas extremamente negativas e de pessoas que não têm o mínimo de compaixão. E é por isso que a gente sempre traz aqui o nosso lema, que é o tsunami de amor. Gente, vamos dar muito amor pra essas pessoas, porque, cara, imagina você ter um sonho e você, tipo, conseguir, tipo, chegar lá, tipo, nossa, meu Deus, eu vou conseguir realizar meu sonho. Chega lá, debuta e, na verdade, você é recebida com pessoas com 500 mil pedras na mão e tacam em você e você simplesmente desiste daquilo que você mais queria fazer porque você não aguentou a pressão e você não aguentou o tanto de hate que veio pra cima de você. A gente até propõe uma reflexão nessa era da internet tóxica pra um cara. Cara, toda vez que você vê alguma coisa ruim sobre um fave seu, sobre até um idol de K-pop, em vez de você ir rebater lá ódio com ódio, vai na página, no Instagram, no YouTube, no Twitter, enfim, daquele seu fave, daquele seu ídolo, seja ele de A-pop, seja ele de K-pop, e vai mandar mensagem de amor. Porque pra 500 mensagens de ódio, eu acho que aquela de amor é aquilo que vai preencher o coração daquela pessoa, sabe? Exatamente. Só ele sabe o tanto que deve ser difícil ser das celebridades mais famosas do K-pop e a gente sabe que saúde mental não é brincadeira. Muitos idols de K-pop já foram perdidos por causa disso, de saúde mental, de não aguentar realmente esse hate. A gente só espera que a Uri esteja bem agora, ninguém sabe do paradeiro dela. A última coisa que a galera sabe é que imagina que ela continua no Japão fazendo música, mas sem estar na frente dos holoforts. É, mas tomara que ela esteja bem, que ela esteja feliz e que ela tenha superado tudo isso. Então esteja realmente no processo mesmo de estar superando isso, porque realmente uma coisa que acontece quando você tem 14 anos, né? Nos seus anos formativos, é um negócio que pode te marcar pra sempre. A gente só espera que ela esteja bem onde quer que ela esteja. Então bora ser levantador de pessoa porque já tem críticos demais, né gente? Então é isso, espero que a gente tenha contato com vocês esse mistério aí. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, fala pra gente porque tem milhares de outros mistérios do K-pop que a gente quer trazer aqui pra você. Tem muita coisa legal. E se vocês pedirem, a gente traça, tá bom? Sim, então olha, metralha o dedo nesse like aqui. Manda pra todo mundo que a gente quer ver o quanto vocês gostaram desse vídeo. Então é isso, gente. Um beijo. Anião! Tchau! Tchau!